Canal Chacra Justo, mais um vídeo para você no nosso canal, mostrando aqui para você ver que esta planta é essa peixe, olha só como está florindo, é uma planta medicinal, muito boa para você criar abelhas, atrai abelhas sem ferrão e também com ferrão, as abelhas procuram muito para fazer mel e fica sendo aquele mel medicinal excelente para a saúde. Olha só como está, bem bonitas as flores, está vendo só, bem saudáveis, isso aqui para as abelhas é um alimento excelente. Aproveitando aqui eu vou responder a galera que o pessoal me perguntou qual que é a época da floração do aça-peixe, então é o seguinte, aqui o aça-peixe geralmente ele produz flores entre junho e agosto também, de janeiro e abril, aqui sempre nesses meses aí produz muitas flores, depois tem as sementes e qualquer ventinho que tenha, as sementes vão para todo lado, aí que o vento esparrama a semente para todos os lados, inclusive tem que fazer um controle aí se não o aça-peixe vira praga e toma conta aí de todo o terreno. É uma semente muito levinha e qualquer vento esparrama aí por todos os lados. Então está aí mais um vídeo para você aqui no canal Chacra Justo, respondendo o pessoal que me perguntou aí qual que é a época da florada do aça-peixe, espero que tenha ajudado então, se você gostou do nosso vídeo aí se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais aí para você dar aquela força legal para a gente, ativa o sininho aí das notificações e sempre vai ter vídeo novo para você. Um abraço e até o próximo vídeo!